Meus amigos da TV Zé Munduruz, já voltamos para o segundo tempo é treinado e vai de repartição 1 Atlético de Irapuá 0. E aí Gonzalez, será que tem reação do time do Atlético ou fica no que tá Gonzalez? Reação total com 1 a menos, 100k 0 Havaí. Time do Atlético de Irapuá que tá jogando com 1 a menos, não foi expulso ninguém, que não tem atleta. E o time do Havaí vem dominando ali o meio de campo com 1 a fera, Vinícius, domina, balança pro lado, pô, tá ali, joga muita bola, foi pro gramado, se joga ali achando que é a piscina do clube Maranata, Gonzalez. Tá certo ele, esse clima frio, faz muito gostoso cair nesse gramado molhadinho. O alusão para a Boringa, ela tá ali, Gonzalez, não poder mais filmar, que dá bullying no Facebook. Exatamente, ou então o Facebook fica com medo e o bloco exclui os vídeos. Anderson, joga aqui na entrada da área, sobe ali um. O zagueirão tolhou, bate ali no segundo passo, sobe de cabeça, o hábito deu impedimento ali do ataque do time do Havaí. Tava, Gonzalez. Nada, a cabeceada vem da linha de fundo para o meio da área. Vem jogando bola ali o time do Atlético, sobe Silas. Fica aqui no outro Silas, tem dois Silas no time do Havaí. Silas tenta pedalar ali sem saber, parece o carro ali, vão contar uma marcha na bola, fica no pé do Silas. Vem tocando bola ali o time do Havaí, pode pintar gol. Puxou pra dentro ali o número 10, o craque do time toca ali no meio, vem tabelando. Olha, batido o goleirão, encaixa com tranquilidade. O chute do Silas, aí, Gonzalez, não quebra um biscoito creme craque. Rapaz, não quebra nenhum concreto, que chute fraco. Joga ali na frente, Vinícius. Se joga de novo no gramado, a fera, Vinícius, Gonzalez. Isso mostra porque ele é titular, não tem ninguém na reserva também. Joga ali na frente, a bola fica no pé do Ju, com o autor do gol do time do Havaí. Vem botando o time na fase de grupos do torneio de maio. E a Copa Abdiço de Pio 2020. A organização, hein, Gonzalez, fica por conta do Douglas, do Seu Ivan, Cláudio Roberto, do Aristides Ribeiro, do Silvio Santos. E na divulgação é por conta da TV Esse Futuro. A pior TV do mundo. Chega ali na frente, Silas Anderson. Joga aqui na frente com o Ronaldo Fenômeno. Thor, Deus do Trovão. Você vê aí o Thor, dribla um, dribla outro, pega a bola e entrega ali para o Silas. Tem dois Silas no time do Havaí. Ciro. Chega ali no pezão. Silas. Anderson, vem tocando a bola ali. O time do Havaí joga aqui na entrada da área. Silas, sobe de cabeça e manda, manda para fora. Joga longe do gol do goleirão do time do Atlético de Irapóia. Esse pé de céu é ótima oportunidade do time do Havaí, Gonzalez. Uma cabeceada desplicente, que ele estava sozinho. Era só deixar bater na tal do nariz que era gol. Ele já tomou no queixo, apagou. E voltou para o jogo. Sobe Silas, domina. Joga branquinha no gramado e chega o Tom Mauro. Vai, 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 que nem bom para cima dele. Joga ali na frente, vai pintar o segundo gol. Puxa ali na frente, Silas. Olha a batida, olha o gol. Gol. Foi, foi, foi ele, Silas. Fera de número sete. Vem tabelando o time do Havaí. Entra com bola, com tudo. 2 a 0. Carimba, Gonzalez. Carimba nada. Por que, Gonzalez? Porque é muito feio, Silas. Mérito nenhum dele que fez essa bela jogada. Tabelou, fez o gol e sim. Culpa do goleirão que nem pulou na bolinha tinha as pernas. Goleirão prejudicando o seu próprio time. Aí vem botando em conta a desclassificação na conta do goleirão do time do Atlético de Irapóia. Joga agora segue 2 a 0 ali para o time do Havaí. De repartição. Vai chegar na fase de grupos aí do torneio de maio. Conhecido também como um Copa Abdiço de Pio 2020. Lá e vem mais, Gonzalez. Lá e vem ali de novo, Gonzalez. Parece o Del Valle em cima do Flamengo. Joga ali na frente com o Ciro. Silas. Vem jogando bola ali o time do Atlético de Irapóia. Pesão, perdeu. Ganhou de novo. Joga igual aniversário da minha avó. Só tem balão. Antônio Mauro. Toma ele de chute por trás ali do Juca. A bola vai correndo muito. Vai ficando lá na frente com o Gonçalo. E é foda ali para o time do Atlético de Irapóia. O hábito marcou ali. O jogo segue paralisado. Acabou a bola. Parabéns à organização, né, Gonzalez? Exatamente. Deixa acabar a bola para ver se o jogo acaba um quanto mais antes. E o Gandula está ali, Gonzalez. E aqui o cara com a camisa do Brad. E o boné do Mohamed. Bola ali para o time do Atlético de Irapóia com a fera Antônio Mauro. Especialista. Pode mandar direto. Ele que gosta de bolas mais longas. Antônio Mauro. Bate diretamente a bola. Fica nos braços do goleirão e do Neio. Que pancada ali. Senta o pé na branca. O Antônio Mauro joga muito, Gonzalez. Joga muito. Por isso é um dos ídolos do time do Irapóia. Grande ídolo aí do Atlético de Irapóia. Fera Antônio Mauro. Silas. Joga aqui na frente com o número 9. RIPA de pitão. Terceiro gol. Puxou na cara do gol. Bateu lá no gol. E o bando ele deu um impedimento. Olha ali no Vá, Gonzalez. O Vá que foi adquirido do Bil. Uma televisão de 14 polegadas. Dando aquele delay. Imagem de chuva escada. E o Bandeirinha deu um impedimento ali, Gonzalez. Certamente impedido. O gol foi tão feio que eu devia anular. O Hábito deu um impedimento ali. O jogo continua 2x0 para o time do Havaí. Em cima do Atlético de Irapóia. É a fase eliminatória da Copa Abdias de Pio 2020. Juca. Juca levanta a cabeça e joga aqui na frente com o Silas. Silas joga a branquela ali no gramado. Gramado parado já hoje aí. Não está prejudicando nenhuma das equipes. Ainda botaram aquela água, Gonzalez. Para o jogo correr mais rápido. O impedimento ali, Gonzalez, do ataque. Exatamente aqueles... Dá aquela irrigação ali no intervalo. Para a bola correr mais rápido. Aqui, perfeito. O gramado para a classe dos dois times. Anderson, domina. Silas. Silas. Tome de chute ali no primeiro Silas. Tem dois Silas. Tem que sempre falar, né, Gonzalez? Tem dias que eu não vou pensar que o narrador está doido. Só fala Silas. Ele vai dar o time do Havaí e repartição com a fera Anderson. Ajeita a branquela ali no gramado com carinho. Pega na bola. Pode, Gonzalez? Pode. Depois do árbitro apitar, pode pegar na bola que é a pênalti. Então, o time do Atlético aí segue sendo prejudicado pela arbitragem. Já está autorizado o Anderson. Pode bater diretamente para o gol. Joga de saia da Silas. Dominou. Olha a batida. A bola explode na nuca ali do jogador. O goleirão com tranquilidade faz péssima defesa. O goleirão não quer sair dentro da pequena área, Gonzalez. O papo, você está com preguiça. E ele sai jogando ali na frente. Tó. E o Tó não está nem aí, Gonzalez. O jogador tranquilo, a fera Tó. Conhecido como Deus do Trovão. Ele que afundou a iuva também. Nunca esqueça disso. Toma ele de bico dali com o Juca. E estamos trabalhando em nome de Dove e Construção de Croatá. Uma distribuidora de material de construção de toda a região. Renan da Vem Construção de Croatá. Trabalhamos com todos os acessórios para você fazer a sua construção, reformar o construir. Renan da Vem Construção de Croatá. Temos tudo lá na Vem Construções. Também temos uma grande promoção. Você faz compras acima de mil reais e ganha o cupom para concorrer a um carro zero quilômetro. Renan da Vem Construções de Croatá. Também estamos trabalhando em nome de... Caroche de Guaraciaba do Norte. Faz amendo para o seu time. Camisas personalizadas. Renan, Caroche de Guaraciaba do Norte. Organização Bernardo. Siga nossas redes sociais aí, galera. Temos o Facebook. Temos o Instagram. Temos o YouTube. Se inscreve lá no canal da TVC Futuro. E fique por dentro de tudo que acontece no futebol amador cearense. Revolta bem o negócio para o time do Havaí. Pézão. Olha a batida. Olha o golaço. Gol. Foi, foi, foi ali. Pézão. A fera de número 10. Uma pancada. Queima a roupa. O goleirão se estica todo. Não pode fazer nada. 3 a 0. Cariba, Gonzalez. Cariba nada. Por que, Gonzalez? Porque é muito feio o Pézão. Uma bela cobrança de falta no meio. O goleirão tenta inventar e complica. 3 a 0. Está com conta dele. Agora o jogo segue em 3 a 0 para o time do Havaí. De repartição em cima do Atlético de Irapuá. E tirou o melhor homem campo ali a fera Vinícius, Gonzalez. Demorou, foi muito. Porque pensa num cara que atuou muito bem. A gente tirou para ser aplaudido pela torcida. Leva ali para o time do Atlético que segue perdendo por 3 a 0. Aqui na Copa Abdiço de Pio 2020. E o vencedor aqui vai para o grupo de Croata Esporte. Vasco de Vista Alegre. Tor. Antônio Mauro. Tor. Pediu ali e não recebeu. Antônio Mauro. Dá uma cavadinha ali na bola. Chuta mais grama do que bola. Vem tocando bola ali o time do Atlético de Irapuá. Jogo aqui do segundo palco. Sobe em Antônio Mauro. Silas. Tor. Joga muita bola e o Tor, Gonzalez. Só tira a bola assim como quem está nem aí para nada. Entrou ali o Dalu. Jogador passa o bobo no gramado ali. O árbitro marca lateral ali, Gonzalez. Eu não vi sair nada. Pediram para a gente apoiar o arbitral, mas desse jeito é complício. Vem tocando bola ali o time do Atlético de Irapuá. Lourão. Levanta a cabeça e bate de canota ali na frente. Vem tocando bola ali o time do Havaí. Juca. Juca domina. Levanta a cabeça e pode dar o gol ali. Não quis. Só está aqui do outro lado com o lateral. Vem tocando bola ali o time do Havaí de repartição. Com muita tranquilidade. Toma ele de bicota para frente. Silas. Antônio Mauro. Com a estatística do jogo aí, Gonzalez. Nesses 10 minutos do segundo tempo. 32 lateral para cada lado. 99,9 balão. E 1% que foi o gol. E a máquina, Gonzalez, aqui em todas as estatísticas da Azeite Sem Futuro. Você não perde um só lance com a TVC Futuro de Betânia. Ederson. Silas. Silas. Silas só toca o ponto Silas. Pode, Gonzalez. Pode que é para não quebrar o narrador, né? Você erra o nome do acedor, né, Gonzalez? Não tem como errar, não. Dois Silas. Tô. Jogarinho na frente com o pezão. Pintor na cara do gol. Pintor se defendeu, goleirão. Ia pintando o quarto gol do time do Havaí. O jogador vai para o gramado ali. O árbitro marca apenas lateral para o time do Atlético de Irapuá. Time do Havaí aí, Gonzalez. Muito bom time. Não se intimida e vai para cima do Atlético. Já também 3x0 e tá achando pouco. Couto virado ali na boca do útero. E também trabalhando o nome de Clube Maranata de Betânia. No Clube Maranata de Betânia você encontra piscinas, campos, só site. Restaurante. Temos a rampa. É tudo no Clube Maranata de Betânia. Aberto todos os dias. Venha se divertir com sua mãe, sua sogra, seus filhos que não é seu. Seu bisavô, sua bisavó. E divirta lá no Clube Maranata de Betânia. Sob nova direção. Organização. João Rapa. Ele que é fã do Rapa, Gonzalez. Exatamente. Ele que curte aquele rapzinho do Rapa e pediu para a gente chamar o João Rapa. E estamos trabalhando também em nome de Açaí da Loura. Vem degustar o melhor açaí da cidade maravilhosa. É no Açaí da Loura, lá no Rio de Janeiro. Estamos localizados lá em Copacabana, de frente ao Hotel Otton. Eu falei Açaí da Loura, o melhor açaí do Rio de Janeiro. Organização dela aí, de... É o Açaí da Loura, lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. Silas. Pedi ali para o lateral e o Antônio Mauro deixou o Copa ali, passou, deixou de novo. Malandro que é o número 9, Gonzalez. Não ganhou um até agora. Exatamente. Não foi para dividido e também não ganhou a bola. Agora o time do Atlético vai jogar com duas bolas. Pode, Gonzalez? Pode. Para ver se toma logo mais dois gols para entrar aos cinco. Jogo seguinte, 3x0 para o time do Havaí em cima do Atlético de Irapuá. Antônio Mauro, agora jogando de lateral, camisa 10. Antônio Mauro leva da cabeça aí para te fazer até o gol daí. Não quis. Joga ali na frente. Silas. Silas. Silas começa mais atrás com o Lourão. Anderson encosta ali. Anderson fica igual o Pilo, Gonzalez. Joga muito. Vai buscar a bola na azar que sai jogando errado. Exatamente. Ele que parece o Pilo. Olha só quanta qualidade no garotinho. A bola fica ali no pé do Silas. Silas sai lá do outro lado com o Ciro. Anderson pediu, recebeu. Tem domínio total de jogo aí o time do Havaí, né, Gonzalez? Vamos ser sinceros que o time do Atlético está melhor em campo. Melhor. Já ganhou de novo. E aí arrumou o contra-ataque. Perde mais um ali. A bola fica ali no pé do zagueirão. Toma ele. Carreio para o cima da bola. O Habitur diz que tudo isso está valendo. Domina ali na frente. O Habitur em cima do lance. Marca falta para o time do Atlético de Irapuá. Agora vamos para o Biu. Biu que está ali, Gonzalez. Com as suas bolsas ali. Bolsa masculina. O Biu está muito estranho hoje. Com a bolsinha rosa. E a fera Biu já deve estar querendo vender aqueles seus animais ali para os seus clientes. E a fera Biu. 15 minutos desse segundo tempo. 3x0 a Váí em cima do Atlético. Pedim. Joga lá na frente com o Gonçalo. Gonçalo domina. Tenta o drible ali para cima do Dalu. Sai com a bola. Com tudo é bola para o time do Atlético de Irapuá. E escanteio. Esse Dalu é muito forte na marcação. E escanteio ali para o time do Atlético. Gonçalo sem pressa alguma. Tomando 3x0. Bate ali na entrada da área. Sobe ali Juca. Gonçalo. Gonçalo tenta pedalar ali. Perde a bola. Vem tocando a bola ali na frente. Pedim. Toca ali na frente com o Tor. Olha a batida. Tor bate ali. A bola belíssima. Que o porte vai saindo, Gonzalez. Esse Tor também joga pouco. É zagueiro. Mas conseguiu finalizar muito bem. Vem botando os gândalos para trabalhar mais do que o goleirão Irineu. Bola ali para o time do Havaí. Anderson. Perdeu a bola. Lá vai pancada. Pode bater no gol. Jogador vem tentando pedalar. Olha a batida. Bateu. Bateu para fora. Tira de meta para o goleirão Irineu, Gonzalez. Exatamente. Um, duas batidas. Você tem de ver. O time do Havaí entregue já. Ganha 3 a 0. E tenta porque tenta tomar o gol. O time vem fazendo de tudo para tomar um gol ali. Mas o time do Atlético não quer se prejudicar. A bola fica aqui no pé do número 9. Entrou na área. Pode ser o quarto gol. Olha a batida. O goleirão defende ali com tranquilidade. E joga para esse canteio. Bom goleiro, Gonzalez. Bom goleiro. Me arrisco a dizer que se não fosse ele, estaria 0 a 0 o jogo. Esse canteio é para o time do Havaí. Você vê a fera Anderson. Homem das bolas paradas aí do time do Havaí de repartição. Tirar o chapéu para o treinador Juninho, né Gonzalez? Exatamente. Montou um time. Olha o que tinha, né Gonzalez? O que tinha. Só tinha um rézer, eu quero dar a lua. E pronto. Tem mais ninguém, ó. Anderson, pode nem entrar no Dara. Sobe ali de cabeça. Vai pintar o quarto gol. Opa, opa, opa. Perde e chega. Dura ali no Silas. O árbitro disse que tudo isso está valendo, Gonzalez. E não foi nada. Ele deixou o jogo seguir. Exatamente nada. Com aquela solada bem no meio da canela do Silas. E ele pergunta o que foi isso. Uma solada. E nada. Lança normal. O Silas ali sai caxingando. A pancada foi de uma perna e ele caxinga a outra. Pode, Gonzalez? Pode. Isso mostra que a pancada foi tão forte que doeu nas duas pernas. E estamos trabalhando em nome de Samuel Celulares. Samuel Celulares. Trabalhamos com venda de celulares novos, ousados. Também trabalhamos com o conceito do seu celular. Vendemos também todos os acessórios para deixar seu celular mais bonito. Colocamos crédito. É tudo lá no Samuel Celulares em Croatã. Estamos localizados na rua Travessa Mauriz, número 114, no centro de Croatã. Organização Samuel, é Samuel Celulares de Croatã. Você vê ali, Gonzalez, o contra-ataque do time do Atlético de Irapa. Gonçalo perde um gol ali. Mais um gol, né? Mais um gol e um gol simples no meio do campo. Ele tenta fazer e consegue. Isso aí prejudica mesmo. Não tem como. Juca. Da Lua. Falar em Da Lua, Gonzalez. Uma alusão para o Chiquinho lá no Rio de Janeiro, que é torcedor do Havaí de repartição. Ele está patrocinando o time. Trabalha lá a semana todinha, um mês todinho, para dar o dinheiro para os jogadores. Olha o alusão aí para o Chiquinho e toda a rapaziada que torce aí para o time do Havaí também, né? De repartição. Grande clube aqui da região. Tem que ajudar o time, né, Gonzalez? Tem que ajudar, porque se não ajudar, o time quebra. Vai ver com a tetaque do time do Havaí, do Atlético. O Havaí mesmo, né, Gonzalez? O Havaí que joga de branco. Passa ali na frente, o garoto joga muito. Deixou para trás. Pode pintar o quarto, o gol Silas. Joga ali na frente com o Silas. Tem dois Silas. Leve contra a tetaque pedinho. Leve a cabeça e bota nas costas da zaga ali com o Juca. Sobe de cabeça e bota lá para o escanteio. O goleirão Irineu defende com tranquilidade e apaga. Exatamente, tinha uma organização João Rapa. Está aí passeando. Ele é a fera do João, Gonzalez. Ele que é dono do clube Maranata, está aí passeando ali. Acerto aí. Deixa o clube lá, a mercer da sorte. Vamos lá para o Willian, Gonzalez. Grande fera, ele que é garçom. Sempre atendendo muito, mal até ver esse futuro. Vamos lá para o Willian, miopia. Viu que goleiro, Gonzalez, do Atlético de Betânia. Oh meu Deus, nunca ganharam o jogo. Já, Gonzalez. Quando? Aquele W.O. Perdeu ainda. Perdeu, Gonzalez. Perdeu, está com um jogador irregular. Rebola ali para o time do Atlético de Irapuato. Bate errado ali o árbitro em cima do lance da reversão. Já viu isso no futebol profissional, Gonzalez? Da reversão de lateral, Gonzalez. Já. No Amadão que eu nunca tinha visto. Viu que tocando bola ali o time do Havaí. Também estamos trabalhando o nome de Casvalero de Betânia. O maior e melhor mercado da região da Casvalero de Betânia. Vejamos tudo muito barato lá no Casvalero de Betânia. O Guilherme São Figo e Chiquemílio. Jogo que segue paralisado em outro lateral. A galera pode até achar que é um... Voltamos a fita aqui. Mas não é não. Outro lateral. Jogo bom é assim. Só de lateral. O árbitro não deu. Já deu foi falta. Antes da lateral. Pode mudar. Mas vai. O árbitro eu não vi. Falta nenhuma. Pena o chute fora do lance. Jogo que segue em 3x0 para o time do Havaí. Tem falta para o time do Havaí. E o time do Havaí com a Fera Anderson. Campo aí coberto de neve. Uma temperatura. Tempo fechado aqui. No campo de Betânia. Anderson. Bate no primeiro pau. Passou. Defendeu o galerão do time do Atlético. Ele não quer sair da pequena área, Gonzalez. Tá certo ele. Só para se cansar mais. A 3x0. Ou se eu sair era da trave. Deixar o gol livre. Igual está o gol livre. Não pegou nenhuma bola. Eu também trabalho no nome de Repebar. Quer tomar aquela cerveja gelada no Repebar. Também contamos lá com... Coloca crédito agora lá no Repebar. Colocamos tudo lá. Temos aquele tiragosto depois do treino na RP. Toda semana. Aquele tiragosto com frango. Peito de frango. Asa de frango. Tem filé de gado. Filé de peixe. Tudo de graça lá no Repebar. Organização Verminoso. Nós vamos para a Kumá de Lúcia, Gonzalez. Nós vamos para o Joy. O Joy. Tem o Birmas. Tem o Birmas. Tem o L.S. Tem a Suzana. Tem a Marluce. Tem o Fer Camacho. Tem a Lara. E tem o Verminoso, Gonzalez. Que é o proprietário lá do Repebar. Nós vamos para o Verminoso. Esse sabe vender bem. Cílio, domina. Tenta pedalar ali igual o Carlos Luiz. Vamos para o Tamachano. Vem pedalando. Puxou para dentro. Pode bater no gol. Tabela ali. Chega. Torra. Afasta o perigo. A bola vem aqui do pé do Anderson. Lá vem pancada. Olha a batida do goleirão. Pega a bola ali. Parece que está pegando um meteoro. E toma ele de bicuda para frente, Gonzalez. Rapaz, esse goleiro aí, para mim, está sendo o destaque máximo aqui do jogo. Goleirão aí muito experiente do time do Atlético de Irapó. Segue a turma no 3x0. Joga ali na frente para tomar o outro. Chute no rosto. Não quis. Silas. Toca aqui do outro lado com o lateral. Pisa na bola. Chama o topo para dançar. Joga para um lado, para o outro. Vai, garoto. De uma vez. Vai. Vai. Vai que tem bobo para cima dele. Vai. Joga ali na frente. O Ciro. Domina. Joga a branquela ali no gramado. Pode bater no gol. Toca ali de lado. Lá vem pancada com o pezão. Jogador caiu aqui dando a trambose. Bate de esquerda. Ganhou o furo. Toma ele de bicota para frente. A forte perigo. Lateral. O time do Havaí de repartição também está trabalhando. Mundial 13 Esporte. Vendemos chuteiras lá de marca. Também temos camisa de time. Temos meões, caneleira, luva para goleiro. Temos tudo lá na Mundial 13 Esporte. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. Foi, foi, foi ele. Silas, o craque de número 4. Uma pancada de muito perto. O goleirão não pôde fazer nada. 4x0 para o time do Havaí. Carimba, Gonzalez. Carimba nada. Por que, Gonzalez? Porque é muito feio. O Silas, uma batida queima, roupa violentíssima. Chances nenhum para o goleirão que nada pode fazer. O goleirão ali, o melhor homem em campo, vem fazendo uma ótima partida ali. Se esforça ali e mostra o espírito de vencedor, né, Gonzalez? Vem botando ali o espírito do Atlético de Irapuá na camisa, suando sangue, faz tudo pelo time. E não deu para ele esse gol aí. E gol indefensável. Culpa nenhuma dele, sim, mérito total do Silas, que acerta um chute. Indefensável, né, Gonzalez? De rara felicidade. Olha a tabela perfeita. Tabela ali na frente, lá vai o quinto gol. Toma ele de um. O abdito de tudo isso está valendo. Passa ali na frente. O Atlético de Irapuá não se timida e vai para cima ali em busca de tomar o quinto gol. A bola fica ali no pé do Anderson. Pode bater no gol. É o Atlético de Irapuá perdendo para o 4x0. O Atlético que joga de vermelho, de branco, joga o Havaí de repartição, da lua. Joga aqui na frente, pode ser o quinto gol. Não quis, a zaga não confia mais no goleiro. Toma ele. A bola esplanda no bubo ali do Anderson. A bola vai sair, né? Bola para o goleirão do time do Atlético. E também trabalhei no nome de... Nosso Porto lá de Curá está vendendo a gasolina mais barata da região. É no nosso Porto lá de Curatá. Também contamos que a nossa cervejaria, a maior distribuidora de cerveja da região, é na nossa cervejaria lá de Curatá. Também temos promoção. Você abastece lá acima de R$ 20,00 e ganha um cupom para concorrer a moto zero quilômetro. É no nosso Porto lá de Curatá e na nossa cervejaria. Um alusão para o Maciel, o Careco, o Alex Freire e as meninas lá, frentistas. Lá, Gonzales? Um alusão para aquela toda galera lá que trabalha o fino. Tem um barzinho lá também, né? Tem um... Fizeram a inauguração do barzinho lá do nosso bar. Olha o golaço! Gol! Foi, foi, foi ele. O número 24 do time do Atlético de Irapuá. Ele senta o sapato na branquela e ela vai morrer no fundo do gol do goleirão. Irineu que engole um frangazinho entre as pernas. Carimba, Gonzales. Carimba nada. Por que, Gonzales? Porque é muito feio. O número 24 aí, uma batida de muito longe. Irineu toma um piros, assenta as pernas e complica. Quem jogaço na Copa de Irapuá 1. Havaí de repartição 4. Quem vencer aqui vai para o grupo do Crota Esporte. Organização Douglas. Também temos na organização o senhor Ivan. Tem o Claudio Roberto. Tem o senhor Silvio Santos. Tem o Aristides Ribeiro. E a TVC Futuro de Beto na Copa de Irapuá. 2020. Pesão. Toca ali do outro lado com o Anderson. Pode bater no gol. Leva da cabeça e joga aqui na frente. Ciro domina ali na boca do estômago. Bandeirinha completamente errado. Dá um impedimento correto, Gonzales. Exatamente. Aí está tudo errado. O impedimento não aconteceu. A dominada foi no peito e ele marcou mão certamente. Bola ali para o time do Atlético. Joga ali na frente. 27 minutos desse segundo tempo. O jogo segue 4x1 para o time do Havaí. E amanhã tem mais, Gonzales. Lá amanhã tem Botafogo. Deu bastido. O Eri Velto. Do senhor Expedito Borges. E do João Paulo. Contra o Esporte Clube 3x1. Irmão da Férivan. Tem tudo para ser um grande jogo. Não igual o de hoje não, galera. Vamos assistir. A bola fica ali no pé do zagueirão. Perdeu mais um. Lá vem um quinto gol. Chega ali o jogador. Toma de carne por cima da bola. O árbitro diz que tudo isso é normal do futebol profissional. No futebol, o amador também pode. Joga ali na frente. Domina Anderson. Começa mais atrás e começa errado. Chega ali o da lua. O time só melhora depois que o da lua entrou, né, Gonzales? Rapaz, esse da lua aí entrou para fazer toda a diferença. Entregou o gol sofrido. Pedinho é uma bola ali do Lorão. Toca totalmente errado. O cara da bola fica aqui no pé do Silas. E também trabalha no nome de seu Silvio Santos. O homem do mel e da sorte de Betânia. Seu Silvio Santos vende aí o mel de abelha com ótima qualidade. O melhor preço é no seu Silvio Santos. O homem do mel também trabalha com doação da sorte. Vem arriscar sua sorte e compre a cartela. Você concorre a vários prêmios todo domingo. É no doação da sorte. Com seu Silvio Santos, o homem do mel e da sorte de Betânia. O jogo segue paralisado. Daqui a pouco, Gonzales, pancada de chuva aqui. Tempo fechadinho. Fechado, Gonzales. Esse frio todo não é à toa, não. É pancada de chuva já, já. Se desenhar uma tempestade. Aqui no gramado de Betânia. Da lua. Ciro. Joga ali na frente com o Silas. Tabela na frente. Silas de novo. Pode bater no gol. Pita o quinto gol na cara do gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. É dele, dele, dele. Sempre ele. Silas a fera de número sete. É o quinto gol do time do Havaí. É cinco a um para cima do Atlético de Irapuá. Carimba, Gonzales. Carimba, nada. Por que, Gonzales? Porque é muito feio. O Silas. Uma tabela perfeita. Um, dois. Domina no peito. Bota no gramado. E chuta entre as pernas do goleirão. Que engole. Quinto, Pirozaço. Só foi o treinador Juninho ali. Colocou o da lua. E ele desequilibra. E faz o quinto gol. O time do Havaí. Levinho mais mexida ali, Gonzales. Estranho. Só tinha um na reserva. Do nada apareceu o outro. Apareceu o outro. Pode. Pode, Gonzales. Pode botar o torcedor para jogar. E vai sair. Igual o futsal, Gonzales. Bola rolando e o jogador sendo substituído. Pode também, Gonzales. Pode, Gonzales. Antônio Mauro. Domina. Bota a linha na frente. O jogador leva no braço. Hábito em cima do lance. Marca falta. E estamos trabalhando no nome de Nobre Auto Peças de Betanha. Trabalhamos com venda de peças para o seu automóvel no geral. Também trabalhamos lá com todos os acessórios. Temos óleo lubrificante. Temos tudo lá no Nobre Auto Peças de Betanha. Organização Filho. Estamos localizados na saída para a Crota. É o Nobre Auto Peças de Betanha. Com as peças tudo muito barato. É no Nobre Auto Peças de Betanha. É o tipo do Atlético de Irapuá. O número 20. Quanto a gente está branca? Ela com carinho ali. E a fera Antônio Mauro já está autorizado. Quem sobe na bola parada? Bate ali uma pancada. O goleirão encaixa com tranquilidade. E defende. Vai ali para o barro. O goleirão Irineu. Gonzalez aí. Já teve a oportunidade de jogar contra o Irineu. Deu trabalho, né, Gonzalez? Deu trabalho. Quanto foi o jogo, Gonzalez? 72 a 0. A bola fica ali no pé do zagueiro. Deu trabalho de perigo. Toma ele de brincadeira para frente. Repressão do time do Havaí que vem para cima do Atlético de Irapuá. O jogo segue 5 a 1. Anderson perdeu. Pedim ganhou. Silas. Dalua. Dalua leva a cabeça e toca ali conscientemente no pé do lateral. Vem tocando muita bola ali o time do Havaí de repartição. Time jovem, Gonzalez. Foi montado lá tem 96 anos. Jovem, né? É, Gonzalez. Muita história no futebol. Primeira vez que jogou uma repescagem. E já está conseguindo vaga para o grande torneio de maio que vai terminar em dezembro. É um torneio de maio 2020 que acaba em dezembro. Devido à pandemia também, né, Gonzalez? Senão ia acabar em março. Exatamente. Exatamente. Temos que ser sinceros com os fatos. Bola fica aqui no pé do número 1. Vai, garoto. Para cima dele, garoto. Para cima dele que eu quero ver. Joga ali do outro lado. Anderson. Toma ele de chute. A bola fica ali no pé do Thor. Esse Thor joga muito. Melhor homem em campo aí. Já abandonou a zaga já. Depois de 5 gols sofridos. Gonçalo domina. Chega ali o Juca na marcação. O árbitro vai na do Gonçalo e marca falta ali, Gonzalez. Eu não vi falta nenhuma. Gonçalo viu que ia perder a bola e toma o chute e puxar no tornozelo. E também o nome de Logos Esporte Clube de Poranga. O gigante de Poranga patrocinando a TVC Futuro. E o nome do professor Portela, o Logos de Poranga. Fala em Poranga, Zalão. Alô, alusão para o Berg Santos lá do Piauí. Alô, 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 alô. Tem o Nando Visgueira e toda a galera lá de Poranga. Tem o Gil, tem o Osias, tem o Olavim, tem o Taígo, tem a Eli Gomes, tem a Isadora. Tem o Everton, tem toda a rapaziada lá que joga aquele grande futebol lá de Poranga. Tem o Dadá. Conheço o Dadá, Gonzalez? Jamais eu conheço o Dadá nenhum. É a fera, Gonzalez, aí. Grande comentarista do Azeite Sem Futuro. Jogo que segue se calma para o time do Havaí. O Havaí vem para cima ali do Atlético de Irapuá. É jogo eliminatório aqui na tela da TV Sem Futuro. Bate ali para frente. Passou, ganhou. Pé deu de novo. Toma ele de bicota ali no meio. A bola fica no pé do Gonçaldo Xuna. Toma ele de chute. Passou ali na frente. Lá vem o time do Havaí no contra-ataque. Joga aqui na frente com o Silas. Pode bater no gol. Puxou para a esquerda. Puxou para a dendária. Chega. Toma o Deus do Trovão. Embora para esse canteio. Esse Tom, o Deus do Trovão, joga como poucos, meus amigos. É zagueiro muito qualificado. Cinco gols em cima dele. É a fera Torra aí. O melhor homem em campo. Em cinco falhas que ele deu. Os cinco gols sofridos. Esse canteio é o do time do Havaí. E também trabalha em nome de Salão Princesa lá no Rio de Janeiro. Quero dar um tapa no seu visual. Vá no Salão Princesa lá no Rio de Janeiro. Estamos localizados lá em Copacabana. Na Avenida Princesa Isabel. É o Salão Princesa, a organização Neto e Zélia. A bola fica ali no pé do Pedinho. Levanta a cabeça e joga lá na frente com o número 24 do time do Atlético de Irapuá. Chega Silas ali. Roubou a bola. Domina. Toca no Dalu. Perdeu o Dalu. Ganhou de novo. E a bola vai sair no lateral para o time do Havaí. Time ganha de 5x1 e com aquela pressa, Gonzales. Exatamente, pressa para ver se o time do Irapuá dá uma pressãozinha nele, mas já era. Joguei na entrada da Arábala. Vai ficando ali nos braços do goleirão para engolir uns piros. Só se eu pegar fora da área, não quis. Quis agora. Joguei na frente com o Tom e Mauro. Ele pisa na branquela. Toca ali na frente. Perdeu mais o time do Havaí de repartição. Precisa que o jogo ia ser pior, Gonzales. Eu também. Tinha como ser pior? Não tinha não, Gonzales. Então esse é o pior jogo da história. Joguei Lourão. Esse Lourão, hein, Gonzales. Aquele jogador que participou daquelas cobranças de pênaltis que a TVC Futuro filmou. 16 penalidades. 13 erros. O jogo saiu 2x1 nos pênaltis. Mais duro do que um jogo. Exatamente. Foi simplesmente inesquecível. E o Lourão foi um dos que errou o pênaltis. Foi o primeiro, o Lourão. Foi daquela bomba de segurança no meio. O goleiro caiu encaixado com a bola. E também trabalha o nome de Construjil de Betânia. Quer reformar o Construjil? Vai na Construjil de Betânia. Temos tudo lá para a sua reforma. É na Construjil de Betânia. A organização Gil. E o Giovanni Suingueira. Temos tudo lá na Construjil de Betânia. E tudo muito barato. A bola fica ali na frente com o número 24. Ele acaba de entrar. Lá vem contra-ataque. O jogador completamente impedido. Ali o árbitro vai na dele e marca impedimento. A 37 minutos desse tempo. Aí não era nem banheira não. Aí era tacho d'água mesmo. O cara estava dormindo aqui. O goleiro para o time do Atlético de Irapuá. Já saiu jogando rápido ali na frente. Antônio Mauro. Veio para a lateral ali. E o entrosamento total aí do time do Atlético de Irapuá. Parabenizar esse time máximo, né, Guzalhos? Parabenizar. Sem K1, não é para qualquer um não. É, não. E o que eu achei mais bonito foi eles começaram o jogo com 10. Achavam que iam ganhar com 10. Ganhar, né, Guzalhos? Engoleado. De 5 ainda. Por enquanto. Ainda dá tempo ainda do 6º. E do 7º. O goleiro fica ali no pé do número 9. Olha, batido. O goleiro não pode engolir. Outro frangasso não quis. O goleiro não quer sair da pequena área. Toma ele de bico e dá para frente. Agora saiu. Joga ali no Gonçalho. Domina ali o número 24. Domina a bola, levanta a cabeça e joga ali na frente. E esse número 8 ali está como um líbero, Gonzales. Camisa diferente. Pode, Gonzales? Pode, é. Camisa do Palmer e do Sonhock. Exatamente. Exatamente o fardamento não tinha a blusa completa e pegada do último adversário. A bola fica ali na frente com o número 24. Domina. É mesmo. Dominando o jogador do time do Atlético de Irapuá. Batão a bola, explode na rede pelo lado de fora. Bola aí para o goleirão Irineu, sai jogando rápido ali na frente com o Juca. O time já está entregue, não quer mais jogar ali o time do Havaí. Entregue, né? Depois de fazer cinco gols, se entrega. Sem vantagem nenhuma de fazer o sexto. O Dalu fez o nome aqui nesse jogo, Gonzales. Ó, outra assistência. E é gol. Dalu baixa ali para a frente. A bola fica ali nos braços do goleirão do time do Atlético de Irapuá. Pode sair jogando o Kiz. Juca, joga a branquela ali no gramado Silas. Vai no pé de ferro ali, pior para o Silas. Dois companheiros ali se entendem muito bem, hein? Irineu. Joga ali no meio ali com o Anderson. Vem tocando bola ali o time do Havaí. Anderson, pediu, recebeu. Joga aqui no segundo, paga o Silas. Vem botando para correr. O time do Atlético pedindo ali. Tiro de meta. A bola não sai. A bola fica aqui no pé do Silas. Domina. Toca ali no meio com o outro Silas. Pode bater no gol. Pode fazer o seu segundo gol. Olha, batido. O goleirão defende. Espalma para longe. Joga ali na frente. Anderson, pezão. Pode bater no gol. Joga ali no meio ali com o Anderson de novo. Vem tocando bola ali o time do Havaí. Bate aqui no segundo, pão sobe o Silas. Ele joga no Brasileiro e a bola passa direto. Vai ficando aqui no pé do Antônio Mauro. Antônio Mauro ali dribla um, dribla outro. Driblando depois que está perdido, né, Gonzales? Não está certo. Para mostrar o futebol dele que não teve no começo, ele mostra agora no fim. E o Silas ali não está impedindo. Deixa a bola passar ali no fair play, Gonzales. Está certo. Ele cansado. Deve ser o chute ainda da... 5x1 para que ele pegar toda a bola mesmo. Antônio Mauro, joga ali entre as pernas ali do número 6. Você já tomou entre as pernas, Gonzales? Jamais. Malzou para toda a galera, Gonzales, do grupo lá, TVC Futuro News. O grupo está muito movimentado, Gonzales. Estou gostando de ver. Malzou para toda a galera aí. Tome mais de gol. Vai pintar o sexto gol. Passou, bateu. O jogador ali, bate cruzado. O goleirão definiu para o escanteio. É isso que ele vai se embora. Acabou o gol. Está certo, né, Gonzales? Eu não tinha nem vindo para cá. É isso que ele vai para o time do Havaí. Anderson bate no segundo. O jogador perde um gol. E na grande dava o pé de mais um. Repressão do time do Havaí que vai para cima ali do time do Atlético. Joga aqui na frente. Recebeu o Anderson de novo. Vai, agora para cima dele, garoto. Para cima dele que eu quero ver. Domina ali. Chega ali o número 24. Domina a bola. Pisa nela. Puxa para um lado. Puxa para o outro. Vem atupelando. E toma ele de chute para o 3. Vai dar foto ali, Gonzales. E jogo emocionante. Chance clara em cima de gol. Mas a galera do Havaí já cansou de fazer gol. Não quer mais. A bola fica ali no pé do outro e Mauro. O outro e Mauro bate, bate para frente. 41 minutos desse segundo tempo. O Havaí quiser terminar até agora pode, né, Gonzales? Eu já tinha terminado com dois minutos de jogo. É a fera, Gonzales, aí. Sempre muito exigente. E animais de baixa qualidade. Um preço excessivo é com o Bil. O Bil compra e vende animais. Você vai ali os animais do Bil comendo na areia. Ali é para tirar dor de barriga, né, Gonzales? Exatamente. Isso mostra que os animais do Bil não passam fome nunca. Ele botou um chucalho, o Gonzales, no cavalo. Pode, Gonzales? Pode. Tem que botar mesmo. A bola fica ali na frente. Passou ali o Silas. Ganhou. Da lua. Pediu, recebeu. Fera da lua ali tocando bola. Mas atrás ali com o Anderson. Silas. Silas, bom jogador. Ele que vem lá do América de América. Joga ali na frente. Pesão. Pode pintar o sexto gol. Puxou. Bateu. Defendeu o goleirão do time do Atlagueira. Pô. Defende com o Bubum. Já defendeu bola com o Bubum, Gonzales? Jamais defendi bola com o Bubum. Um jeito muito estranho de tirar a bola, mas o goleirão conseguiu tirá-la. Bode, ele deu o escante. Agora deu o impedimento e saiu com um tiro de meta. Isso mostra que estão atentos. Atentos, né, Gonzales? No jogo. Nós vamos para toda a rapaziada lá de Poeira. Nós vamos para o Paulo Gol da Rádio Marcambira AM. Fala comigo, Paulo Gol. Esse Paulo Gol é bom. Opa, opa, toma ele de chute por trás. O árbitro vai na dele e marca falta. O jogador claramente se joga ali, Gonzales, com um chute nas canelas. O árbitro foi na dele ali. E o melhor, que foi por trás. Não tinha motivo nenhum dele cair com um chute traiçoeiro desse por trás. É bola ali para o time do Havaí de repartição. O Irineu é especialista na bola parada. Já tem vários gols na carreira aí, Gonzales. O árbitro é irineu. Gol contra. Exatamente. E vários piru tomado. O árbitro é uma jeito branquela com um cario ali no gramado. Dois especialistas em fazer raiva ao seu treinador. Para quem é a bola ali, Gonzales? É para o goleirão Irineu. É a saldo do gol, né, Gonzales? Já que ele está aí. Já está autorizado. Correu, olha a batida. Bateu, bateu para fora ali. O número oito, o goleiro sai lá do gol, não entende o futebol, Gonzales. Sai lá do gol para bater a falta e não deixa. Está certo o cara. Se eu sou o camisa oito, eu tinha dado uma bomba nele mesmo. Torre. Fez a proteção ali, saiu com bola com tudo. Perdeu mais uma. Chega pesão. Domina ali, vem tocando bola do time do Atlético de Irapuá. O juiz nada de olhar para o seu relógio, Gonzales. Está certo ele. Está gostando do jogo. Eu também estou muito emocionado com esse jogo. A bola fica ali no pé do time do Atlético de Irapuá com o tol. O Sintobi como o deus do trovão. E ele pisa na bola com carinho. Perdeu mais um. Joga aqui na frente. Olha o sexto gol pintando ali na frente. O zagueirão afasta o perigo ali. E toma ele de bicota para longe. Esse torre, Gonzales, já teve base aí em times profissionais? E está achando graça ali. Ah, Gonzales, 5x0 é pouco. Está preocupação máxima com o seu clube. O clube pode fechar até as portas com essa derrota de 5x1. O Veltão e o Mauro ali fazendo a marcação. E o Anderson Marano, que não bate ali rápido. Joga no segundo pau. Sobe o goleirão, afasta o perigo. O jogador cai ali comendo um pouquinho de grama. Graças a Deus, temos o final de jogo. 5x1 Havaí em cima do Atlético de Irapuá. É justo, Gonzales? É justo nada. O que, Gonzales? Porque são muito feios. Cinco piros, as do goleiro numa tarde infeliz. E do zagueirão tal também não podemos esquecer. Aí complica qualquer time. TVC Futuro, onde o futuro é a morte. E até nunca. Copa Bidipiú 2020. Havaí repartição 5. O Atlético de Irapuá 1. O Havaí está na fase de grupo. No grupo do Crota Esporte versus o Vasco de Vista Alegre. E até nunca. Mais alguma coisa aí, Gonzales? Só agradecer a todo mundo e se previna com camisinha. Até nunca. Até nunca.